Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa maratona da alfabetização da sua criança em apenas dois meses. Chegou agora? Tá caindo de paraquedas? Hoje já é a nossa aula 16, porque não é do dia pra noite que as coisas acontecem. Eu sou a Cris Leane, já se inscreva aí no nosso canal e fale qual é a idade da sua criança e de onde você está nos assistindo. Isso é muito importante pra mim. Se você chegou aqui agora, então para, volta aí na descrição do nosso vídeo e vai lá assistir passo a passo. Tá tudo enumerado. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula blá 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 blá. Vai lá assistir, porque é um processo de aprendizagem e de alfabetização. Fichinha de avaliação, a recompensa, o reconhecimento da sua criança. Como está? Tenho certeza que a sua criança está, ó, sucesso e você está encantado. Mas o processo não acabou, tá? Já passamos aí da metade, a sua criança já está lendo, mas ela tem mais a evoluir. A vida é um conhecimento, uma evolução constante. Gente, essa letra, eu sou apaixonada por ela, por vários aspectos. Primeiro porque é uma letra que está muito presente no nosso dia a dia. Onde você olha, você encontra essa letra. É uma letra se você pedir pra sua criança pegar objetos pra você, porque isso é sensacional, viu? Lembra lá. Reconhecimento do AIOU, reconhecimento do ABC, associação. Em todas as letras, você pode fazer uma brincadeira com a sua criança. Você pode desafiá-la a procurar algum objeto. Deixa ela. Geralmente, criança faz bagunça, dá trabalho. Desafia. Fala, ó, tua mãe aprendendo a letra J. Você vai ter que encontrar alguma coisa com a letra J. Desafia. Oferece uma recompensa, alguma coisa, e deixa. Ela vai ficar procurando. Isso pra você é bom, você ganha tempo pra fazer as suas coisas. E você tá usando a imaginação da criança. Com certeza ela vai te perguntar. Ela vai pegar lá, ah, isso aqui, que que é isso? É com a letra J, achei. Você vai falar, peraí, ô, ô, ô. Que que é isso? Olha aqui, deixa eu mostrar bem na câmera pra vocês. É um dinossauro. Então, não é. É com a letra D. Então, você já vai, inclusive, trabalhando o lúdico da sua criança pra outras letras. Vamos parar de enrolação e vamos pra essa letra que eu sou apaixonada por ela, porque será minha letra C. Letra C de Crisleane. Então, eu amo essa letra. Eu sou apaixonada pelo meu nome. Letra C de criança. Letra C de cavalo. Letra C de cenoura. É uma letra que tem muito ao nosso redor. Mas muito mesmo. Letra C do cachorro. Letra C da comida. Então, é uma letra que está muito presente no nosso dia a dia. Tá? É uma letra que a sua criança, quando ela reconhecer, primeiro que ela já até sabe, porque ela já apareceu em algumas outras folhinhas, tá? Mas é uma evolução. Então, é uma letra que a criança vai ter prazer em aprender. Se você fizer esse desafio da sua criança trazer alguns objetos pra você, que nós fizemos com a Mariana e com o Daniel, facilmente ela consegue trazer aí dez objetos pra você. Porque é a letra C da cadeira. Então, tem muitos objetos, tem muitas coisas ao nosso redor que começam com a letra C. Letra C da cabeça, letra C do cabelo. Então, tem muitas coisas. E tudo isso faz sentido pra criança, que é o que nós precisamos pra ter uma alfabetização de sucesso. Você vai ver aí a Mariana fazendo a letrinha, a leitura da letra C. E logo depois, a folhinha em detalhes, pra que você possa fazer a sua cópia, a sua impressão e o seu treino com a sua criança. Vamos para a próxima letra. Te aguardo na nossa próxima aula, que já será a aula, olha, dezessete. Vamos que vamos. Até a próxima. Letra C. Ela está no cebolinha, na cascuda e no cascão, no caipinha, se coberto, e no nosso coração. Tem, tem no cabo, no cabide, no cachorro e no camelo. No famoso coelhinho. Que, que é, de, pano e não tem pé. O que foi? Vamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto